A nova sede do Tribunal de Contas do Estado de Goiás tem área de preservação ambiental. Aqui estão sendo cultivadas espécies ameaçadas de extinção, preservadas nascentes de água e ervas medicinais plantadas. O Tribunal manteve as árvores adultas encontradas no terreno. Em breve, quando as novas árvores estiverem maiores e a horta medicinal completa, o público e estudantes poderão agendar visitas. TCE. Preservar o meio ambiente é preservar a vida.